Música Olá, começamos agora o nosso programa Foro Esportes e aqui na nossa bancada hoje estamos com a Roseli de Souza que eu conheço mais como Roseli Ciclista, bem-vindo aí, Roseli que veio contar pra gente um pouquinho da sua história como ciclista que é bem campeã, né, da sua carreira, da sua projetória e vai falar também de desafios de se manter nesse tipo de esporte que também é bastante conhecido, mas poucas pessoas praticam ainda, né como é que é a sua carreira? Como é que você começou a praticar o ciclista? Gilson, eu comecei num momento muito difícil da minha vida foi quando eu me separei, né então, em primeiro lugar foi meu filho depois de eu ser cheia da bicicleta, eu não largou por nada e tô aí até hoje, só que é um esporte de rico, né eu tô dentro de queneta, né porque as peças, o material é muito caro eu tenho acompanhado a sua carreira aqui via jornal e você tem que fazer uma coisa meio guerreira, né que é você estar nessas competições, nesses torneios que você é convidado a participar me fala um pouco disso, como é que tem sido essa sua projetória? não é fácil, Gilson começo de julho eu viajei pra Ribeirão Preto pra correr os 100 quilômetros canabiais cantei a minha bar e coloquei dentro de uma bolsa e foi, feito louca e eu fiz terceiro lá, foi uma prova muito sofrida porque eu tava muito cansada no ano passado eu ganhei essa mesma prova por uma hora, por meia hora na frente da segunda colocada, né porque eu fui, dormi, viajei sim, tive todo o preparo então, é pura garra prova que eu já caí assim, de tá sangrando meio da prova tirar o pionezinho, amarrar no braço continuar, ainda ganhar a prova então, raça eu tenho falta, sei lá, um incentivo porque é pura garra, determinação, sabe você é só atleta ou você faz outra coisa? eu trabalho, sou mãe então, você tá no esporte como uma matura, né? não, hoje eu vou profissional com a elite, com a elite não ganho pra ele, mas com a elite pra você ter uma condição melhor e como é que é isso que resultou na sua vida? como é que foi o primeiro contato com a escrita? treinando, não, andando na Indus de Biriçá eu conheci o Joãozinho de Rio Grande e falou assim, nossa, você tem potencial pra competir você não fica bem solto? nunca tinha passado na minha cabeça aí eu falo, vamos e eu fui a uma prova e tô até hoje eu já tô fazendo seis anos já o seu estilo de ciclismo é de rua, é mountain bike? explica um pouco pra mim é mountain bike, Gilson é ir, correr 100 quilômetros, 12 horas o ano que vem, assim, 24 horas, tá? assim, eu pretendo correr mas essas provas duras que você olha aquela subida bem entre e me fala, eu não vou conseguir aí você para ali e consegue tem muito de superação de superação também de esporte, né? eu tô no ciclismo também agora, né? inclusive, corri os jogos regionais mas eu não gosto muito do ciclismo de estrada eu gosto de trilha ok, bom, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco Folha, o jornal mais lido da cidade também investe em sua frota de veículos para distribuição circulando três vezes por semana totaliza 180 mil exemplares ao mês isso faz da Folha um dos principais jornais da região do Grande ABC Bom, voltamos aqui com a Rose que vai continuar falando sobre o esporte da época do ciclismo e agora a gente vai falar sobre as conquistas da Rose que apesar de ter essas grandes dificuldades que você começou a nos contar no primeiro bloco me conta como é que tem sido as suas conquistas quais são os seus principais títulos? Aliás, para Deus eu te uso como eu tenho bastante o ano passado eu ganhei o campeonato da Copa São Paulo fui campeã invicta do campeonato porque ele é de etapas, né? de etapas, são quatro etapas você ganhei as quatro? ganhei as quatro ganhei os seis horas também 100 quilômetros canaviais no ano passado esse ano eu estou liderando o pedal camping são quatro etapas eu já ganhei duas Copa São Paulo também estou liderando o título já é meu e o que mais? a Jogos Regionais trouxe ouro e bronze para a cidade não é a minha área mas estou tentando conseguir foi no Guarujá, né? foi no Guarujá estou classificada por Jogos Abertos e bastante segundo, terceiro eu sempre estou no código graças a Deus quantos anos de carreira você tem que conseguir isso? seis anos seis anos? seis anos qual é o título mais especial para você? 100 quilômetros canaviais de 2009 como é que foi essa prova? foi uma prova sim que no ano anterior eu tinha feito o quarto e eu falei o ano que vem eu vou ganhar e eu cheguei lá tinha chovido muito a semana inteira aí o pessoal disse ah, o ano está aí o ano está aí eu disse não importa eu também estou aqui então foi 100 quilômetros por barro assim, sabe? superação total o tempo inteiro e quando eu cheguei aí eu contava 100 metros para chegar a exação já era demais eu me perdi e comecei a chorar perdi, perdi aí o organizador me encontrou no meio do caminho aí eu botei mais uns 10 quilômetros perdida e ele me trouxe até a chegada eu chorando muito ele falou calma, você ganhou você ganhou a bike tinha uma bike como é que não me interessa a bike o que eu quero é estar com a bode eu ganhar então foi uma prova assim que da minha carreira eu acho que foi a conquista mais gostosa você se perdeu entre todos os cuidados traduziu o seu sofrimento naquele momento foi no Carabial foi no Carabial foi em Crauinhos que você correu no meio de pedra, barro pedra, curubá tinha chovido a semana toda o sábado inteirinho e quando foi no domingo saiu aquele sol assim de 40 graus é muito gratificante é muito é sofrido mas o retorno é muito bom você me faz sentir capaz sabe? eu posso eu consigo muito legal ok, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco onde a gente vai falar sobre balanços da carreira dela e do esporte em geral outro grande diferencial da Folha é estar onde a população pede jornalistas e repórteres saem às ruas vão aos bairros ouvir as reclamações dos moradores acompanham de perto os fatos policiais e políticos e ainda interagem com seus leitores através do site e da Folha e aí